E fala galera canal Cartolas e Canara trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal galera Esse aqui é mais um vídeo aí da nossa série de vai e vem do mercado Dessa vez trazendo duas notícias aí muito importantes pro torcedor são paulino Então assiste o vídeo até o final, já deixa o like aqui embaixo do vídeo e se inscreve no canal E ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola Beleza? Então vamos deixar de papo e bora pro vídeo Galera, recentemente surgiu aí as duas notícias aí muito tristes pro torcedor são paulino galera Exatamente, na manhã desta quinta-feira o Fox Sports publicou aí na sua página principal Que o Hernanes não vai permanecer no São Paulo galera, exatamente A notícia é o seguinte A segunda passagem de Hernanes pelo São Paulo pode ser mais curta do que a torcida imaginava Isso porque o EBI Fortune da China, clube detentor dos direitos econômicos do Meia Adicionou uma cláusula no contrato de empréstimo ao tricolor Que possibilita o retorno imediato do Profeta A informação foi inicialmente divulgada pelo portal UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva O clube asiático, portanto, tem a intenção de usar o Hernanes na temporada seguinte E aguarda a sua reapresentação já na próxima segunda-feira Então galera, tá aí, Hernanes infelizmente não vai permanecer no São Paulo aí Pra triste notícia pro torcedor tricolor E galera, agora vamos pra segunda notícia que é o do Lucas Prato galera Sim, o Lucas Prato também é outro que pode estar deixando aí o tricolor paulista Segundo o jornal argentino Olé, o River Plate preparou uma proposta superior a 10 milhões de euros Cerca de 32,53 milhões de reais E o jogador pode se apresentar aí no River Plate até as 42 horas O presidente falou aí que nas próximas 42 horas Terá um acerto aí concretizado com o atacante Lucas Prato Que já fez aí um contrato com o São Paulo Acertaram aí a venda O São Paulo vai querer vender pra colocar dinheiro no cofre e reforçar o elenco Então, Hernanes e Lucas Prato estão de malas prontas aí pra sair do São Paulo Torcedor São Paulino, comente aqui embaixo o que você acha da saída desses dois jogadores aí E com certeza foram muito fundamentais aí na temporada passada E que agregariam muito também na temporada de 2018 Mas, comente aqui embaixo Não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sino, beleza? Então, até a próxima Valeu, falou e fui! Tchau, tchau Tchau Tchau